Galerinha, olha só que interessante como que funciona um copy trade, quer ver? Eu vou fazer uma entradinha aqui de 0,01, tá bom? Essa aqui, tá vendo? Conta Master, tá? Então eu vou vender 0,01, você vai ver que vendeu aqui, ó, vendeu aqui e vendeu aqui. Então isso é um copy trade, né? Eu vou fazer uma compra aqui agora de 0,2. Comprei 0,2 na minha conta, imagina que é a conta do cliente 1 aqui, do cliente 2 aqui, do cliente 3 aqui. Ah, vou pegar um outro ativo aqui, por exemplo, o GBPUSD. Aí imagina que eu vou fazer uma venda na minha conta, né? Eu vendi aqui, vai vender pro cliente 1, pro cliente 2, pro cliente 3. Podem reparar, eu tô vendido com 0,01 em GBPCHF, tá vendo? Aí se você olhar aqui, ó, o cliente aqui em GBPCHF, tá bom? Vendido em 0,01 também, ó, tá vendo? Eu posso colocar também pra operar proporcional. O que que é proporcional? Se eu fizer uma entrada, por exemplo, de 0,1 e na minha conta, por exemplo, tem 19 mil dólares, se a conta do cliente tiver o dobro, ele vai entrar com 0,2. Se ela tiver a metade, ela vai entrar com 0,1, porque o mínimo é 0,1. Mas se eu entro aqui com, por exemplo, 0,1, né? Em vez de 0,01, e eu tenho 20 mil dólares, por exemplo, na conta, isso aqui é uma conta demo, tá? Só tô demonstrando. O que que vai acontecer? Na conta do cliente 1, que tem, por exemplo, 10 mil, ele vai entrar com 0,05. Aqui, ele vai entrar com 0,20, igual. E aqui, ó, porque ele tem praticamente 10 mil, ele vai entrar com 0,05, talvez 0,04. Então, é tudo proporcional ao operacional, ao capital da pessoa, né? Tem como fazer também isso aqui, tá? Vamos lá, se eu fechar as operações aqui, ó, fechei uma, fechei duas, fechei três, os clientes também vão fechar tudo automaticamente. Então, pra quem não entende, isso é um copy trade. Tudo que eu faço aqui pra mim, aí na tua casa, você vai estar, por exemplo, com o teu computador, imagina que você vai estar com essa conta aqui aberta, ó, tá vendo? E aí, vai estar negociando pra você, né? A única coisa que eu preciso é o número da tua conta, certinho, pra que eu faça a cópia, seja MetaTrader 5 ou MetaTrader 4, não importa. Podem reparar que a minha conta é MT5. Aqui é um MetaTrader 4, aqui é um MetaTrader 4 e aqui é um MetaTrader 5. Então, a mesma operação, ele já converte. O meu sistema, ele converte já pra você. Então, por exemplo, pessoas, eu tenho muitos clientes de mesas proprietárias. Uns tem MetaTrader 5, outros MetaTrader 4. Um tá na FTMO, outro tá na FundsGap e nas demais corretoras, Rantech ali e tal. Então, tudo que eu faço aqui pra mim, vai multiplicando pra eles de maneira proporcional, tá? Então, isso é muito interessante. Inclusive, se você é um produtor de conteúdo, se você tem teu próprio sistema de operações, você pode também ter um sistema desse. Basta entrar em contato comigo que eu faço a instalação desse sistema aqui pra você. Te passo os valores, tudo. Isso aqui é uma forma de você ganhar dinheiro também. Caso você tenha teus clientes ali, tudo certinho. A única coisa que o cliente precisa ter é uma conta na corretora, independente de qual seja. Você vai ter o teu operacional aqui, instaladinho certinho. E os clientes vão copiar as tuas operações. A única coisa que ele precisa ter é um MetaTrader 5 aberto. Ele vai receber esse arquivo aqui, tá vendo? Escrito User. Aqui, ele vai colocar o número da tua conta. Por exemplo, qual que é a conta? Essa conta aqui. Imagine que eu tô operando e, por exemplo, vamos pegar aqui. Vou pegar uma conta de MetaTrader 4 agora. Vou pegar essa aqui. Essa aqui vai ser minha conta master. Onde vai copiar aqui, aqui e aqui. Quer ver como que é? Vou mostrar aqui pra você na prática. Master. Vou jogar o master pra cá. Beleza, então. Habilitei. Conta master. Essa conta, tudo que eu fizer nela, eu quero que copie nessa MetaTrader 4, nessa MT5 e nessa MT5. Imagina que você tem aqui 100 clientes, por exemplo. Então, o que você vai fazer? Você vai falar pro teu cliente. A conta master é tal. É o provedor que a gente chama, né? Qual que é o provedor? É a conta que vai prover o sinal. Essa aqui, ó. 63039766. Vamos lá. 63039766. Então, todos os teus clientes tem que pôr aqui, ó. Provedor, tá? Depois a gente vai falar sobre ativo base e ativo recebido. Tá? Vamos lá. Então, provedor é esse. Ó. Provedor. Coloquei essa conta aqui, ó. Esse número de conta. Aqui. E aqui é master, né? A gente tem que mudar aqui. Vamos lá. Pegar aqui o user. User. Pronto. Aqui, user. Aqui o da false. Falso e falso. Aqui é pra habilitar o lote proporcional, né? Se eu entrar com 0,1, vai entrar com 0,1 nas outras coisas. Ou não. Se eu colocar, por exemplo, o que eu expliquei pra vocês. Proporcional, ele vai ativar de acordo com o capital do cliente. Ele vai operar proporcional à tua conta. Ele vai fazer o cálculo pro capital do cliente, tá? Aqui tem a randomização. O que é randomização? Em vez, por exemplo, que você quer meio que burlar o sistema. Como que é isso aqui? Bem interessante isso daqui, tá? Imagina que você quer que em vez de você ter o cliente entre com as mesmas quantidades de ordens que você e idênticas, você pode fazer aqui uma randomização. O que é randomização? Imagina que eu entro aqui, por exemplo, com 0,1 e um cliente aqui, ele tá randomizado pra dividir por 5. O que que vai fazer? Ele vai entrar com 0,1, porém dividido por 5. Ele vai fazer 5 entradas de 0,02. Entendeu? Então, ele vai fazer a mesma quantidade de ordens, porém divididas, né? Ele é o divisor. Eu divido por 5, posso dividir por 2, posso dividir por 3, entendeu? É eu quem mando aqui. Na verdade, é o cliente que manda, né? Ele que tá fazendo isso daqui, né? Aí pode mudar o número mágico aqui também e tal. Colocar um delay entre as ordens, entendeu? Cada ordem vai entrar com 1 segundo de delay, tá vendo? 1 segundo. Mas aqui eu vou deixar falso só pra mostrar pra vocês aqui, tá? Então, deu tudo certinho, coloquei em todas aqui, né? Eu vou comprar aqui então, ó, o SDCHF. Vou vender 0,1. Aí, ó. Vendeu aqui, vendeu aqui, vendeu aqui. Viu que interessante? Isso aqui é uma forma muito inteligente de você ganhar dinheiro, né? É uma forma que você pode ter um sistema desse aqui e vender o teu copy trade pras pessoas, entendeu? Você vai ter o custo só de instalação de um sistema desse. E nem era o intuito do vídeo, só tô falando aqui pra te ajudar. De repente, aí você tá precisando ganhar uma grana. Você tem um robôzinho bom, você não quer vender o robô, você quer... Ou você opera bem manual, entendeu? É só você fazer isso aqui, ó. Vendo, ó. Vou vender aqui agora, vou vender 0,05. Vai vender pra mim. Tá vendo, ó. Ele vai vender pro cliente, vai vender pro cliente, vai vender pro cliente. Então, você pode vender o teu sinal, entendeu? Tudo... Isso aqui é uma venda de sinal. A única coisa que o cliente precisa ter é um MetaTrader 5, dinheiro na corretora e o teu user, tá bom? Você vai mandar esse arquivinho aqui pra ele. Ele coloca esse arquivo aqui na pasta expert, bem tranquilo, tá vendo? User. Ele vai colocar e você vai habilitar ele. Aí tem um sistema interno aqui, né? Que é um back office, onde eu ensino você a colocar esse número daqui, que é o teu cliente provedor. Você tá provendo pra ele. Todas as pessoas que você tá provendo o teu sinal, entendeu? Então, todas as pessoas que você vai prover o teu sinal, você vai habilitar num painel. Tudo certinho. Habilitar, desabilitar. Caso ele não pague, você desabilita ele, entendeu? Bem, bem tranquilo. Ó, fechei aqui. Fechou na conta dos clientes também, entendeu? Agora eu mandei do MT4 pra MT4 e pra MT5. Antigamente, anteriormente eu tava mostrando aqui MT5, copriando pra MT4, MT4 e MT5. Lembrando que isso aqui, essa conta aqui, por exemplo, a master, é a tua. Mas a conta do cliente tá lá na casa dele. Então o IP não vai pegar, entendeu? Tem delay de ordens. Então isso aqui é bem interessante mesmo pra quem tem visão de ganhar dinheiro no mercado, desde que você tem um operacional bem validado aí certinho. Isso aqui é muito profissional. Isso aqui é muito profissional mesmo. Acredito que poucas pessoas mostram isso da maneira que eu mostrei aqui pra vocês. Pouquíssimas pessoas fazem isso. Tem um sistema desse aqui, né? Que é um copy por internet que a gente chama. Pode ser de qualquer corretora. Copy dentro da corretora eu tenho o meu, né? Tenho o meu lá da TakeM7. As pessoas copiam ele. Né? Bem interessante. Mas como eu tenho cliente de várias corretoras, esse aqui é o que eu utilizo pra trabalhar em mesa proprietária, entendeu? Pra copiar as minhas operações de forma randômicas, né? Ele faz uma randomização bem excepcional aí. Beleza, pessoal? Então, bem interessante isso aqui, né? Só mostrando aqui pra vocês, pras pessoas que não entendem o que é um copy trade. Nada mais é do que isso que eu mostrei pra você. É um software que vai copiar as suas operações na conta de terceiros. Ou você tá copiando, você na verdade é um recebidor, né? Um receptor do sinal e não um provedor. No caso, eu sou um provedor de sinais, né? Que eu forneço meus sinais pra terceiros em troca de um valor financeiro. Aí você pode cobrar de N formas aí. Valores mensais, taxa de adesão. Enfim, tem N maneiras que você pode cobrar aí da pessoa pra prover o teu sinal, né? Uma mensalidade, uma taxa de performance, algo bem profissional mesmo. Beleza? É isso aí, espero que vocês tenham entendido. Quem tem interesse aí, quem sabe o que é copy trade, né? Já manjou. Quem não sabe, quer prover um sinal, entre em contato comigo aí. E fala, ó, viu o vídeo aqui do sinal e tal, tudo certinho. Que eu vou te ajudando aqui como que você pode ganhar dinheiro dessa forma aqui, tá bom? É uma forma muito profissional, muito idônea. Eu gosto muito de trabalhar em forma de performance, porque realmente mostrando que você tem resultados, né? E isso faz com que as pessoas pegam confiança no seu trabalho ali, tudo certinho, né? Em vez de cobrar uma taxinha mensal, cobre uma parte ali pra pessoa. Uma parte pra pessoa onde ela consiga, vamos dizer, pagar por mês, né? Por uma performance em cima do lucro que você obteve na conta dela. Eu acho a maneira mais profissional essa daí. Beleza, pessoal? Então, só mostrando aí pra vocês, sucesso pra você aí, bons trades. Tchau, tchau.